E aí galera do YouTube, aqui quem vos fala é o Lobo Aqui é a Pamis Do canal Na Mente, esse episódio número 8 Eu acho É o 8 É o 8 É o 8 da nossa série de Deadpool Eita Já Opa Ixi, que que é isso? Eita pô, eita Olha, tem um supernatural voando, soltando raios e tipo tempestade, só que mais macho Com a minha metralhadora ele não tem Nossa, esse metralhador não tem Tem chance, não tem chance, não tem chance A pena que acabou É, tem chance, acabou morrendo Não, aí, morreu Ó Se você quer ver os primeiros episódios, por causa que já está no número 8, né? Então você pode ter perdido algum conteúdo Claro Clique nesse que vai aparecer agora Agora E aí pra ver o resto Sim A continuação da série E caso você já esteja acompanhando, seja bem-vindo, né? E vamos ver aí como que Deadpool vai encontrar a fã peitura dele Peguei a célula de energia Se é que vai, na verdade eu acho que é um golpe daquele Daquele monstrão lá, o bichão É o nome dele, o Leo? Não é Leo? Sei lá Ela é Ostronda? Não? É, pode ser Bichão, monstrão Que lá é Monstrão Bichão lá Onde que está o caminho? Ah, a Pamis está recolhendo secretos ali Eu estou pegando pontos Hoje, Pamis, você já está com 91 mil É Muito bom já Parece bom Agora há pouco a gente já estava com 100 mil Compramos um monte de coisa Pois é Então tá bom Tô botando aí, né? A célula de energia Ah, é um braço de... Ahhhh Puxa aí É a mãozinha É só para abrir caminho, tá? Sai daí Sai Qual é o som de um braço de braço de braço robótico? Puxa E... Tá, aqui tem um gato ferido Eu acho que eles chamam isso a glória Ah, assim para matar alguém Ah, Snake, Snake Snake Tá, vamos matar ele sigilosamente Sigiloso Chega perto dele e... Morreu Nossa, deu um corretão dentro Nossa, velho Nossa, que bonito É muito violento esse jogo Não quero mais jogar Vambora, tchau Chega, chega Tem cheiro melhor que eu Viu o que ele falou? Ah Eu acho que estamos vestidos bem o suficiente Para conhecer a nossa fã no número um? Vambora? Chega Roupas apertadas Tipo, você acha que a gente tá... Bem vestido para nos encontrar Nossa maior fã? Roupas apertadas? Conferir Ali tem mais pontos para a gente evoluir Lá? É bom dar uma... Uma acalmada no jogo Pegar uns pontinhos Porque... Oh, ali a gente não tem... É outra arma Quanto que custa ela para liberar, será? Aperta o select e dá uma olhadinha Vamos ver Qual será que é? Ah, 200 mil Ah, tem novas melhorias Ah, depois a gente fez É Vamos agora ir atrás da nossa fã peituda Tá, na expectativa O Deadpool Eu não lembro se Deadpool tem alguma namorada Ou alguém Olha a nossa fã peituda Ah, meu Deus Ela existe! Ela existe, pessoal Meu Deus Será que é ela? Vamos ver, vamos ver Olha lá Olha lá Meu Deus do céu Eu amo Deadpool Contemple Essa é a garota É coca Pressione o que? Pressione o que? Para esfregar Ou Para soltar Vamos esfregar Eu ia perguntar o que isso estava Mas não quero saber O tempo é curto Nós temos que levar você para a Magneto a Cidade de uma Cidade de Mãe A cor da isla Estúdia fantasia Algum dia nós iremos encontrar a garota, porque o Sinister está lá, o broadcasting é... Ah, esse é o Colossus! Claro, claro, claro! Aquele cara que... Mas por que ele está meio metal o tempo todo? Caramba, Wade, pare! Nós não temos tempo para lidar com a torre de segurança! Não tem tempo para lidar com a torre de segurança! Sim! Fez barulho, pô! Que que é isso? Matou! Olha aí! Deu merda já! Já! Mas valeu pena! Foi legal! Valeu! Agora vamos começar aquela mutilaçãozinha matinal! Olha só os pedaços de fígado ali! Aqui, 3 por 1 hoje! Baixando mais o preço, hein! Liquidação! Liquidação! Liquidação da tipo... Liquidificação! É tipo isso! Tipo isso! Que que aquilo ali é? Uma... um vibrador aquático? Oi! Não é, não é! Só confundi! Parecia muito! Parecia! Tá bom! Vibrador aquático nível 3! Você que está vendo coisa! Conhece o vibrador aquático nível 3? Eu não! É aquilo ali! Se você conhece, eu não sei! É! É! Então essa torre não dá pra subir ali em cima? Parecia que tinha alguma coisa! Opa! Opa! E aí? Ah! Os carinhas não tem muito não! Consegui que ia ser mais tretoso! Pois é! Vai pegando munição que agora tem quase todos os tipos de arma! Ah! Tá aí! Tem uma... Mais balinha de metrônia! Ó! Tá cheio da metrônia! Eita! É! Que lindo a missão! Pode dar uma mais cortinha aí então! É! Isso aí tá ruim! Aí ó! Segura! Toma! Toma na jabiraca! Toma na jabiraca! Eita! Morreu! Agora deu merda! Opa! 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 Toma na jabiraca! Tá bom! Ai meu deus! Mudei! Ai ai ai! Vamo lá! Morre! 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 Morreu! Ai meu deus! E você vai morrer também! Eu não vou não! Já era! Já era! Quem falou que eu vou morrer? Eu! Eu tô falando! Quem falou que eu vou morrer? Já era! Não vou morrer não! Beleza! Tem mais um cara viável! Meu deus! Super! Eu não vou morrer! Ixi! Ele se escondeu! Joga um armadilha ai pra alguém pisar! Pô não! Não sei! Ele tá viajando lá! Ele tá atacando raio em ninguém ali! Ih! Acabou! Ih! Peguei mim! Cadê ai o cara? Eu quero ver se aquela lá é... Não! É a arma que a gente não tem essa ai! Ah verdade! Vem cá! Vem cá! Ah! Vou matar vocês! Vou ficar feliz! Picotou! Picotou! Foi! Caso venha aqueles bichão já sabe o que pode jogar armadilha hein! Aham! Aham! Ele fica um tempão preso aquele bichão gordo lá! Aham! É muito bom aquela armadilha! Espera ai! Ei! Pode, pode, pode! Ai meu deus! Eu comecei a bater nele! Não tinha bater nele! Ah! É praticamente isso! É tipo isso! 24 com! Parou no 24! Uuuuh! Que que é isso? Dava pra granada? Eu fui pra granada hein! Granada! Granada é o nome de uma ilha! Nossa! O que você está fazendo? Ah! Tá ali! Muito obrigado querido! Por outro lado nós podíamos treinar um pouco! Viu? Sempre pensando positivamente! Morre! Morre! O cara longe não é tão bom assim, opa! O que que susto! Ai! Me assusta o grito! Um cara musculoso, grandão com um segurão no trapupo enorme e deu até arrepio! deu até arrepio. Uau! Summers! Essa arma de sua é incrível! Você quer me deixar provar isso? Você tem que brincar! Dev не ir pra ver. Ele vai brincar! Seria difícil até mesmo pra você! Será? Viu, você não aprendeu a dividir no jardim de infância? É. Quer matar aqui. Nossa, morreu. São balas, eu preciso dela. Viu? Ele falou pra você. Aquilo são balas, eu preciso dela. Ele tinha muitos filhos. Ah, meu Deus. Explodiu alguma coisa aí. Desgravado. Mata ele, mata ele. O cara tem uma arma... É, não mata ninguém. Ó, matou isso. Matou, matou o miserável. Ah, miserável. Tá escondido por quê? Não quero não. Tá, cadê a galera? Deu por aí mesmo? Não sei, tá escondido ali? Tá estranho. Deve ter algum inimigo bugado por aí. Procura aí. É, pode ser. Vai lá pra trás. Sobe lá em cima. Ele tá aqui parado. Ué. Ou sim. Vai lá em cima, vai lá em cima e procura alguém. Deve ter alguém bugado por aí. Não tem que matar. Será que eu consigo subir aqui? Aqui não. Não sei. Não sei. Dá uma volta por qualquer lugar. Nem sei se tá lá em cima. Às vezes pode estar aí embaixo também. Não sei se joguinhos bugados, viu? Ah, não consigo. Não, não dá. Vai pro outro lado. Vai lá pro outro lado lá. Isso gira a câmera. Pode achar alguém por aí. Aqui. Aqui ele sofre. Aí dá pra subir mesmo. Vê se tem um carinha lá em cima. Não, ele tá mirando pra cima. Olha ali. É reto ali. Não tem um carinha lá. Tem, tem sim. Olha lá. Lá em cima? Não, é fofo. Ah, não. Ah, o grandão. O grandão tá lá parado. O grandão bugou, cara. Que droga. Ah, que sacanagem. Vamos tentar dar uma volta lá pra não pegar o grandão. Ah, devorei. Agora pareceu a vida. Será que ele vai vir? Nem nada. Fica aí. Não vai pra lá não. Joga uma granada nele. Troca a granada e joga ali. Ah, sempre esqueço qual é. Não, não é a armadilha. Aí, joga aí. Vou jogar a armadilha. Tá, troca, troca. É pra baixo. Tá. Isso, joga essa aí. Será? Uhum. Uh, caramba. Mais, 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 mais. É assim, é assim, né? Mais um pouquinho. Tchau, velho amigo. Todos os tempos que compartilham. Já acertou, mas não morreu. Joga mais. Tá, mais um. Agora vai morrer. Morreu? Eita, boa. Tá vindo. Eita, boa. Eita, boa. Eita, boa. Eita, boa. Vai por aí, ó. Aí, eu tô. Ah, desgraçado. Tem dois. Dois top. Tem dois top. Sai daqui, sai daqui, faz essa. Não perdoa, rapaz. Não perdoa. Não perdoa. Tem dois, eu não solto isso. Atira, tá bom? Sai de pergando. Eu tô aqui, não tô nele ligando pros outros. É, tô vendo. Só ganhando pra aí. Os outros atirando é imortal mesmo. É, só imortal. Eita! Nossa, bichão mesmo, hein? Joga umas coisas aí. Troca de granada. Ai, 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 caralho! Certo, certo. Nossa, olha pra cara, velho. Nossa, peguei fogo. Nossa, o que eu não quero? Granada? Joga aí, joga aí. Vamos, vamos! Vamos, se esconde, vamos. Aí, fica aí, fica aí. Escondido aí. Calma. Respira fundo. Pega a arma dele ali. Ele tá bugado? Claro, ele tá bugado. Ficou fácil. Isso foi divertido, vamos fazer de novo. Ah? Pode voltar com os futuros, viu? Espera aqui até eu voltar, para que possamos formar um plano. O que que houve? Ai, foi embora. Vamos pôr a arma do Sinistro antes de ele voltar. Tô vendo? Seria muito legal a gente terminar o jogo antes de ele voltar. Vamos lá. Porque ele seria o chefão, né? É, que sacanagem. Então tá, vamos lá. Passe o tempo na Torre do Sinistro, vai lá. Será que tem finais alternativas nesse jogo? Será? Não sabe, tipo... É, é pra lá mesmo. Isso ali, ó. Só sei ir reto aí, ó. Eu acho que é despertar F. Anda pra outro lado. Não. Desculpa, Pumis. Não, você me enganou. Enganou, enganou. Estive bom. De onde que é? Gira a câmera aí. É pra cá. Ah, é ali, ó. Ah. É? Despertar F de novo. Vai pra algum lugar aí, Fabi. Eu não sei onde é. Tá, eu tô em algum lugar já. A câmera tá girando sozinha? Não, eu tô andando, né? Então sobe aí. Vamos tentar achar essa torre aí do Sinistro, que eu não sei onde é. Acho que é aqui, sim. Não. Não, é pra lá, ó. É, tem que subir. Ah, entendi. É só subir aqui, ó. Olha o metrô aqui, ó. Como não? Não é não. Olha só esse metrô. Eu tentei subir ali, não deu? Não deu? Não, não vai ali. Ah, então será que não é isso aí no meio? Entirrou. Aperta F, então. Eu tô apertando F, só que eu não acho. Tá, é aqui, então. Não, não é nesses cantinhos, Pamis. Eu acho que é essa entrada ali, ó. Tá, mas na verdade, Pamis... Não, é aí mesmo. Perfeito, eu descobri. Mas isso aqui, a gente vai continuar no próximo episódio. Ver a torre do Sinistro pra ver o que que tem, se é sinistra mesmo, né? Sim. Vamos ver, né? Ó, tem umas coisas brilhando aí, Pamis, ó. Parece que é sinistra, né? Parece que é sinistra, hein? Parece que é sinistra, hein? Comenta aí embaixo que isso aí é muito importante pra gente saber se continua ou não. Vamos lá, então. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. Até mais! Até mais! T Beyond Family Vídeo GU. 진ima